Atenção, partida para a prova especial, Garbosa Bruller, sai agrupadas, recordou-se lá por fora, vai para a dianteira, tirando meio corpo, corpo inteiro, cabe também a Abelibianca, vamos ligando pelo segundo lugar, depois música clássica, Rayanes, último, Orzuela, vão assim para o final da reta, oposta e lá por fora, recordou-se a ponteira, Abelibianca, dois, três, em segundo, cabe terceiro, em quarto, lá pelo lado de fora, corre a número três, Rayanes, depois música clássica, assim já desce a primeira parte da curva, a última, Orzuela, Licordou-se a ponteira, Abelibianca, Cavi, vão brigando juntamente com Rayanes e tentando encostar na Licordou-se, Abelibianca não dá folga aí para Licordou-se, sempre encostando, deixando essa folgar, enquanto Rayanes vai mais aberta, assim as competidoras abordam a cabeceira da reta de chegada, comporam a última curva e entram pela reta final, e Licordou-se lá por dentro, é a ponteira, Rayanes pelo lado de fora, tomou o segundo lugar, cruzar uma seta dos 400, Rayanes por fora vai atacando, enquanto Abelibianca vem no vácuo tentar o primeiro lugar também, Rayanes é a ponteira, o joque agora se mexe, o Acesilva, tirou meio corpo, corpo inteiro, Abelibianca apanha em segundo e se define na dupla, vão para os 200, Rayanes na ponta, vai tirando mais, tira dois corpos para Abelibianca em segundo, Rayanes, Abelibianca, Rayanes, Abelibianca, vão para o painel, Orzuela em terceiro, cruza na faixa final, 3-1-4 a ordem, de chegada.